Olá, ouvintes do podcast do Ogo. Aqui quem nos fala é o Andrew e esse é mais um episódio do nosso podcast. Se você se interessou pelo nosso trabalho, acesse o site ogohistoriador.com e confira todo o conteúdo. Além disso, disponibilizamos uma newsletter, assine a newsletter e tenha acesso a todas as novidades produzidas dentro desse projeto. Por último, e não menos importante, é preciso lembrar que começamos uma campanha de financiamento coletivo. Se você puder nos ajudar, se inscreva. Hoje eu estou aqui com o Felipe Sartin e o João Neto. Os nossos dois velhos novos integrantes tinham tirado um tempo, tinham feito um hiato e voltaram para o projeto. E hoje, o tema de discussão é Graduação Histórica. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. A primeira coisa que eu tenho para falar a respeito desse episódio é que hoje vocês não vão ouvir uma discussão acadêmica, uma discussão teórica, nem nada do tipo. Hoje iremos falar a partir das nossas experiências. Eu, como um jovem historiador, doutorando, professor de ensino médio. O Felipe, como jovem doutor, também professor na área de ensino médio e graduação. E o João, que também é um não tão jovem doutor, já defendeu há algum tempo, mas que também atua tanto a nível médio quanto a nível de graduação e pós-graduação. Então, senhores, para começar, eu queria perguntar, primeiro para o Felipe, depois para o João. Por que, Felipe, você fez Graduação História? Então, talvez isso vá decepcionar algum aluno meu, mas eu não fui motivado por nenhum tipo de consciência crítica da realidade, por nenhum tipo de engajamento político, ideológico, nada disso. Eu resolvi fazer história já no último ano, no ensino médio, no terceiro ano, dias antes do vestibular, um pouco sem saber o que eu queria da vida, mas eu sempre gostei de coisas que eu achava curiosas, né? Então, assim, é engraçado que eu entrei para a faculdade de História para estudar o que eu estudei a vida inteira, né? E até o meu doutorado. Eu lembro que uma coisa que me motivou foi ter lido o Grande Sertão Veredas, do Grimarães Rosa, né? E aquela coisa do cara que fez o pacto com o diabo. Então, assim, eu acabei estudando isso desde o primeiro ano da graduação até o doutorado, né? Então, foi mais motivado por uma curiosidade talvez mórbida, por certas zonas da nossa cultura, do que por alguma consciência crítica, nada disso, assim. A gente vai adquirindo essas coisas ao longo do curso, né? E às vezes até não, mas, assim, foi por muita curiosidade mesmo, né? Eu lembro que depois, quando a gente vai estudando, né? Você vai estudando teoria da História, eu lembro do texto do Paul Vane, como se escreve a História, que ele diz, comete um sincericídio, assim, né? O doutor se interessa por aquilo que ele acha curioso, à primeira vista é isso, né? Não tem nada de muito elevado, né? Hoje o jovem é tão... O jovem, ele tem que ser estudado, né? O jovem hoje em dia é muito engajado, ele tá sempre lacrando, ele tá sempre imitando, né? Então, eu não tinha nada disso, eu queria saber de história em quadrinho, de filme, não tava nem aí, assim, totalmente alienado, totalmente alheio a qualquer tipo. Tem colegas que não, até porque eu lia Nietzsche no Ensino Médio, que Nietzsche? Não lia nada disso, né? Entrei por pura curiosidade, poderia ter tomado outro rumo, né? Só que eu insisti na História e tô aí até hoje, né? Então, se eu não for por nenhum motivo elevado, não, foi bem à toa mesmo o motivo que me fez referir o curso de História, foi por pura curiosidade mesmo. João, e você, meu amigo? Como é que você decidiu, né? Por que que você decidiu fazer uma graduação em História? Bom, Andrew, foi por falta de uma escolha propriamente dita. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu terminei o Ensino Médio, a realidade no Brasil era muito diferente de hoje. Eu terminei o Ensino Médio em 2002 e ingressei na graduação em História em 2003. Para quem era, naquela época, oriundo de escola pública, as opções eram muito restritas. Não existiam muitos programas de bolsas para estudante de baixa renda entrar, acessar a universidade particular, privada, e os alunos da rede pública tinham muita dificuldade de acesso à universidade pública. Não existiam cotas e também o ensino das instituições públicas, principalmente escolas estaduais, era complicado, porque eu, por exemplo, no Ensino Médio tive muitas disciplinas que eu sequer tive aulas, sequer tive professores para conseguir concorrer um vestibular de uma universidade pública de igual para igual com um aluno que era ingresso em uma escola particular, de uma escola renomada. Então, acaba que por falta dessas opções, ou seja, o ensino público de qualidade no Ensino Médio, ou um programa de cotas, ou um programa de bolsa para ingresso na universidade particular, quem era oriundo da escola pública e aluno de baixa renda, tinha um leque de opções muito pequeno que geralmente se concentrava nas licenciaturas, que eram aqueles cursos oferecidos pelas universidades públicas, portanto gratuitos, mas também com uma concorrência menor, ainda que muito maior do que é hoje, porque também as opções de universidades eram menores. Por exemplo, hoje em dia, aqui em Goiás, em Goiânia, o curso de História é oferecido na Universidade Federal de Goiás, em alguns campos da Universidade Estadual, em Anápolis, outras cidades do interior do estado. Então, a concorrência também diminui. O próprio IFG, onde eu fiz a sua, tenho a licenciatura, e quando eu terminei o ensino médio, só existia a UFG, a Universidade Federal de História. Então, a concorrência no vestibular, ainda era vestibular, era aproximadamente de variável entre 5 a 10 candidatos por vaga para ingressar no curso de História. E assim era um dos cursos com menor concorrência. Então, inicialmente, eu pensei em fazer arquitetura, era uma paixão da época, da adolescência, mas não tinha arquitetura na Universidade Pública, em Goiânia, só era oferecida na PUC, que também não era PUC ainda, era a Universidade Católica de Goiás. E depois eu pensei em fazer psicologia. Também não tinha na Universidade Federal, só na PUC, na Universidade Católica de Goiás. Então, como eu não tinha condições de bancar um curso tão caro como arquitetura ou psicologia na Universidade Católica, eu tinha que ingressar na Universidade Federal e também não tinha a menor condição para ingressar em outro curso mais concorrido, eu fui para as licenciaturas. E aí, fechando o leque de licenciaturas, dentro do leque de licenciaturas, as disciplinas que eu fiz eram na área de 100 anos, gostava de matemática também, mas acabei fechando entre História, Sociologia e Geografia. E aí, no final, entre essas três, eu optei pela História. Muito interessante. Bem, a gente tem dois caminhos completamente diferentes, mas tem certas similaridades do João e do Felipe. Eu diria que o meu trajeto até chegar à graduação em História começou por uma espécie de fascinação que eu tinha desde o final da infância, com uma certa parte do passado. Eu sempre fui fascinado com a Idade Média e com a História Antiga. Eu me lembro de assistir, quando criança, desenhos sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, de ver algumas versões da Ilíada, de adaptações da Ilíada de Odisseia, em filmes ou desenhos de televisão, e aquilo me fascinava. E, bem, quando eu cheguei no Ensino Médio, eu estudava em uma escola católica de Goiânia e tive bons professores de História. E, quando eu fui decidir por escolher uma profissão, eu acabei optando por fazer um vestibular em História na UFG, fiz um vestibular para Ciências Econômicas na UFG, fiz um vestibular para Administração de Empresas na Universidade Católica. Enfim, depois da aprovação nas três, eu acabei decidindo por fazer História, primeiro porque era na UFG, e, segundo, porque era naquele momento a profissão com que eu mais tinha simpatia. Até porque eu pensava que terminaria a graduação e trabalharia em escolas. Eu nutri uma vontade de trabalhar como professor nos ensinos fundamental e médio. Aquela era a minha ambição na época. Então, essa fascinação que eu tinha por uma parte da história acabou me levando, quando eu fui fazer essas escolhas profissionais, a optar pela graduação em História. As dúvidas que eu tive nesse ponto são mais por conta das incertezas que a gente tem com as licenciaturas no Brasil. Foi isso que eu me inscrevi quando fui fazer vestibular em outros cursos. Mas aí eu tomei um fôlego e falei, não, eu vou é por aqui mesmo. Foi basicamente isso. Senhores, mas se a gente aqui discutiu os motivos que nos levaram até a graduação, é preciso pensar também se valeu a pena, né? João, você acha que valeu a pena a graduação em História ou você se arrependeu? Então, isso é muito relativo. Do aspecto que você disse que pensava em lecionar, eu tive essa ilusão de que, ingressando na graduação, eu logo entraria no mercado de trabalho como professor. E a realidade não foi essa. Descobri que o mercado de trabalho era muito mais concorrido do que eu imaginava. No ensino médio, os meus professores diziam, é muito bom entrar em uma licenciatura, porque é muito fácil para conseguir emprego, porque você pode pegar aula em várias escolas. E depois eu descobri que aquilo era uma ilusão, que não era assim, tão simples, tão fácil, e muito pelo contrário, que era muito difícil. Então, responder essa pergunta do valeu a pena depende. É claro que do aspecto intelectual, com certeza valeu a pena. O curso abre a cabeça e a gente tem uma gama muito grande de informação, de aprendizado. Agora, para quem está ingressando no aspecto financeiro, não vale a pena, e isso todo mundo sabe. Agora, é preciso uma explicação. Eu costumo dizer para os meus alunos que tem esse discurso no Brasil de que o professor ganha mal, e muita gente pensa que, então, o professor, quem fez licenciatura, na época eu fiz licenciatura e bacharelado, os dois cursos eram oferecidos integralmente, junto. Mas quem faz licenciatura tem essa imagem que o profissional vai morrer de fome. Eu digo, não, não é nesse sentido. É pelo seguinte, quando você pega o tanto que um professor estuda, se prepara no seu curso, na sua vida acadêmica, e depois pega o tanto que ele trabalha, quando você compara com outra profissão em que o professor, ou que o profissional, trabalhou, estudou, se preparou mesmo, e trabalha o mesmo tanto, ele tem uma remuneração maior. Ou seja, existem outros profissionais que têm um tempo de preparação acadêmica menor, e trabalham menos horas por semana, e mesmo assim recebem uma remuneração maior do que o professor. Então, na criatura, quando o profissional está e no doutorado, começa a ter chance de ter uma remuneração próxima àquela que muitos profissionais, já simplesmente com uma graduação, ou até mesmo algumas profissões de nível de ensino médio, que nem a graduação é requerida, em que o profissional recebe a remuneração que um professor recebe com mestrado ou doutorado. Então, no aspecto financeiro, a questão de valer a pena é mais ou menos nesse sentido. Ou seja, o mesmo esforço investido em outra área traria um retorno financeiro maior. E a outra decepção, vamos dizer assim, que eu costumo dizer para os meus alunos, todos os anos eu tenho alunos que querem fazer história, que ingressam no curso de história, e eu digo para eles, a gente não tem aqui no Brasil a nossa cultura, mas não é só no Brasil, existem muitos outros países assim também, culturas que valorizam a docência no mundo, elas são exceção e não regra. O Brasil está na área de desprezar o trabalho docente. Então, nessa realidade, isso que decepciona, porque, por exemplo, agora a gente está vivendo uma época diferente, mas lá no início dos anos 2000, ainda era outra realidade em que os profissionais eram muito respeitados. Ainda não existia a ideia de se questionar uma autoridade científica porque a pessoa teve informações da internet. Mas, nesse aspecto, o professor, ele está entre aqueles que têm menos respeito. Ou seja, se você está com um processo judicial, um advogado te mostra quais são os caminhos, você não questiona o advogado, você, em geral, acata a orientação do seu advogado. Se você estiver construindo uma casa e um engenheiro disser, olha, se você colocar essa coluna aqui, o seu prédio vai cair. Você, geralmente, vai ouvir o seu engenheiro, vai fazer a adaptação conforme o projeto que o engenheiro fez. Mas, quando chega no professor de história, as pessoas tendem a questionar. Então, quando o professor de história diz, olha, essa informação é assim. Aí, a gente escuta, não, não é isso. Você está querendo doutrinar o aluno. Isso é a sua opinião. Então, isso desmotiva. Então, nesse sentido, da falta de respeito, a gente tem dificuldade de dizer que valeu a pena. Você, quando eu ingressei no curso, eu admirava muito os meus professores. Eu vi um professor de história como um intelectual. Aquilo me deixava, me causava admiração. e eu queria ser assim. E aí, você tem uma certa decepção porque as pessoas não vêm da mesma forma. Você teve todo aquele tempo de estudo, de preparo profissional, mas muitas pessoas olham para tudo isso e falam. Não é a opinião dele, eu não concordo, eu não aceito. Essa falta de reconhecimento, mais essa falta de retorno financeiro, é uma realidade, sim, que quem vai fazer história precisa saber, ter consciência, que é desmotivante. Agora, no aspecto do conhecimento intelectual, sem dúvida, vale a pena. E você, Felipe? Valeu a pena? Olha, é difícil não subscrever na sua totalidade a fala do João, né? É de fato. Se você for olhar do ponto de vista das vantagens materiais, do respeito público, da estima social pela profissão do professor e do historiador, agora é profissão, né? Foi reconhecida por lei, enfim, não vale a pena, tá? Se você, jovem, está esperando alguma coisa nesse sentido, o meu conselho é não faça história, porque a decepção vai ser muito grande, né? Então, a gente, quando a gente entra no vestibular, a gente faz o vestibular, quando a gente entra na graduação, a gente é movido por uma série de ilusões, né? É normal, você tem que ter alguma ilusão, realmente, né? Ninguém vai ser sensato ou 100% realista com 16, 17 anos. Então, você se ilude, você sonha com aquela profissão, enfim, mas a realidade é muito distinta, é muito distinta, tanto no próprio curso quanto no mercado de trabalho, né? Então, assim, o curso, ele, como qualquer curso, vai ter oscilações, tanto de motivação quanto de qualidade, né? É normal, você está lidando com pessoas, você tem professores que são muito bons, são inspiração até hoje, outros que nem tanto, faz parte, né? Qualquer lugar que você for estudar tem isso. Algumas leituras difíceis, enjoadas, sabe? Você não quer fazer, outras que você faz, assim, com muita empolgação, né? Eu não me arrependo, como disse o João, do ponto de vista da minha formação intelectual, da minha visão de mundo, que hoje é muito diferente em relação à visão que eu tinha quando eu era novo, né? E a história me permitiu conhecer um monte de coisa que eu queria conhecer, né? Que eu tenho interesse, continuo tendo esse interesse até hoje. Então, uma espécie de atração pela pesquisa, né? Atração pelo arquivo, né? Eu brinco que se eu pudesse, eu morava no arquivo, né? Acho que isso está até na descrição, lá na página do Google. Se eu pudesse, eu morava no arquivo, cara. Eu adoro fazer pesquisa, eu, enquanto professor, não vou dizer que é a maior empolgação da minha vida, a maior empolgação é fazer pesquisa, embora, assim, não possa fazer só pesquisa, né? Eu acho que se alguém viver só assim também, sem nunca comunicar, sem nunca dar aula, né? Vai ficar uma vida também um pouco sem propósito enquanto historiador. mas, assim, esse aspecto do trabalho me chama muita atenção, eu gosto realmente muito, eu me encontrei, cara, eu me encontrei mesmo. Então, lendo um manuscrito, tentando decifrar aquelas letras, né? Lutando ali e procurando, procurando, procurando e depois de três, quatro dias, né? Na documentação, você achar o que você estava procurando ou então achar uma coisa diferente, né? Essa coisa da descoberta intelectual, né? Eu lembro sempre de uma expressão, né? Que o Gimsby utiliza, é uma expressão recorrente em toda a obra dele, né? Quando ele tem uma descoberta ou chega numa conclusão, ele usa a palavra fulminante, né? Esse cacoete dele, né? Falando aqui, o Carlos Gimsby, um historiador muito famoso que eu gosto muito, isso, pra mim, é o que é de mais interessante, né? No estudo da história. Então, desse ponto de vista estritamente intelectual, eu não me arrependo, tá? Faria de novo o curso, mas eu poderia fazer cursos parecidos também, pra estudar coisas parecidas. Poderia ter feito antropologia, ciências sociais, filosofia, né? Quando eu fui decidir, eu pensei, qual desses cursos, não foi nem no sentido de qual desses cursos vai dar mais possibilidade de atuação. Nem foi isso, na verdade. Foi qual desses cursos eu vou conseguir ter um conhecimento mais profundo, assim, né? Quer dizer, na minha cabeça, de jovem, era a história, né? Então, assim, por quê? Porque sempre eu poderia remeter a conclusão de um antropólogo, de um cientista político, de um filósofo, à história, né? Então, assim, na minha cabeça era isso, né? Não vou dizer exatamente que eu penso isso hoje, mas do ponto de vista da descoberta intelectual, dessa jornada, né? Que a gente tem ao longo de toda uma vida. Então, eu tô mexendo com pesquisa há alguns anos, acho que é o caso de todo mundo aqui. Eu tô plenamente satisfeito, concordo, sim, com o João, essa parte, ela não deixa a dever. Tive ótimos professores, ótimas aulas, que eu lembro até hoje. Vou mencionar dois professores aqui na minha graduação que me fizeram continuar no curso, né? Então, um é o professor Carlos Leiti, da UFG, e o outro é a professora Ana Tereza. As aulas dessas duas pessoas que eu quero mencionar publicamente aqui, fizeram com que eu me apaixonasse ainda mais pela história, né? E, por outro lado, esse amor que eu sinto pelos dois é um pouco de ódio também, que eu poderia ter largado a história e tá ganhando dinheiro hoje, né? E não tô. Então, esse aspecto do curso é isso que o João falou. Financeiramente, o esforço que você faz é recompensado de maneira triste, realmente de maneira triste. e olha que atualmente eu sou professor de substituto no Instituto Federal. Não ganho mal, assim, em relação a colegas da área que estão na prefeitura, no Estado. Só que a gente vive num país em que, além de o trabalho do professor ser mal remunerado, ele não é reajustado, a gente não acompanha, a gente vive problemas econômicos seríssimos, né? Então, eu digo assim para o jovem, né? Se ele puder ter outra ocupação que lhe dá mais segurança financeira, o curso de história não vai decepcionar em nada, né? Agora, se, por outro lado, ele espera viver como historiador, como professor, ele vai encontrar uma dificuldade tremenda, né? Não acho que seja só o caso do curso de história, como o João falou, as licenciaturas, em geral, têm essa característica, mas na história, o espaço para opinião alheia, para o palpite, né? Travestido de autoridade, né? Então, de repente, você é historiador, mas o seu primo, que tem 20 anos a mais que você, quer saber mais, né? Porque, como assim? Você é um jovem, né? Tudo bem que você tem mestrado e doutorado e ele não, mas o que você sabe da vida? Então, a história tem um pouco disso. Então, secundando a resposta do João, intelectualmente, 100%, financeiramente, e do ponto de vista da estima social, muito pouco. Certo. Bem, pois não, pois não? Então, o que o Felipe falou, é interessante a gente pensar, né? Todos nós decidimos pela história na adolescência. E eu costumo dizer também para os meus alunos, vou repetir muito essa frase hoje, compartilhando com os nossos ouvintes experiências da sala de aula, que meus alunos, em geral, são adolescentes e ficam encantados com as aulas na escola. Então, eles muitas vezes decidem fazer o curso porque gostaram dessas aulas. E é importante deixar claro que na graduação as aulas não são iguais às aulas do ensino médio, mas é porque o adolescente, em geral, ele não tem despesas, e geralmente os pais é que bancam as despesas da casa, e ele recebe uma mesada para alguns gastos de fim de semana. E por causa disso, ele tende a pensar que qualquer salário com quatro dígitos é um salário muito grande. Então, eu sempre digo, não tenha essa ilusão, porque ele diz, ah, mas o meu professor ganha tanto. Na adolescência, ele imagina que com aquele salário vai ser mais do que suficiente para ele viver todas as fantasias que ele tem enquanto adolescente. Mas quando ele for adulto, ele vai perceber que aquele salário de quatro dígitos não é isso tudo que ele pensa. E aí a gente tem, nós três aqui atuamos nos institutos federais, e aí a gente vê que o salário de um professor do Instituto Federal, ele é um salário melhor em relação à maioria dos professores de Estado e Município, e eu vejo, inclusive, muitas pessoas que se incomodam com isso, e interessante, aí vem a desvalorização que a gente sofre na nossa profissão, porque a sociedade, quando ela vê a diferença de remuneração entre um professor do Estado e um professor do Município com um professor do Instituto Federal, ela aponta o dedo criticando que o salário do professor do Instituto Federal está maior, ao invés de fazer o movimento contrário e apontar o dedo para o salário do Estado e do Município que estão menores, ou seja, ao invés de cobrar que se aumente o salário do professor do município do Estado para equiparar o salário do Instituto Federal, eu vejo pessoas querendo o contrário, que abaixam o salário do Instituto Federal para equiparar o salário do Estado e do Município. Então, isso demonstra essa falta de valorização, não só a questão da remuneração, mas algumas pessoas pensam que o professor não merece ter a remuneração adequada e isso acontece e o adolescente ele pensa que esse salário é muito alto quando ele for adulto ele vai perceber que para sustentar uma casa, uma família, não é. E assim, o que eu vejo muito entre os meus alunos é o fato de que ele acaba tendo uma visão limitada dentro da escola no sentido que você, o Endro, disse que fez o vestibular para ciências econômicas. Eu vejo muitos alunos que têm, assim, dons para outras áreas, mas esquecem delas porque eles focam naquelas disciplinas que ele tem aula. Então, por exemplo, o Felipe falou da antropologia, você falou da economia, mas não tem essas disciplinas no ensino médio. Então, às vezes, o aluno esquece dessas possibilidades. Ele pensa, eu vou fazer história, geografia, ele pensa naquelas imediatas que estão ali que ele tem aula, mas ele não pensa em outras áreas que ele não está tendo aquele contato imediato e que se ele tiver, ele vai se apaixonar mais ainda do que agora for imediatamente aquelas disciplinas que ele tem o contato cotidiano na sua escola. Então, eu acho que é interessante que as pessoas pensem assim, olhem essas outras possibilidades e olhem como elas são, porque muita gente pensa que economia, por exemplo, é matemática e a pessoa diz, eu não gosto de matemática, mas economia tem uma grande área de humanas, porque se trata do comportamento e tudo mais. Então, eu recomendaria que antes da pessoa decidir por uma graduação, porque ela está motivada pelo que ela vê o professor dela fazendo, que ela opte, ela procure conhecer aquelas áreas que ela não conhece no cotidiano da escola, porque é um pouco parecido com jogador de futebol. A gente conhece aqueles famosos, o Neymar e tal, e a pessoa pensa, eu vou ser jogador de futebol porque eu vou ser milionário. E, na verdade, ele vai ser, ele vai jogar futebol, a maioria dos jogadores estão jogando em times desconhecidos pelo interior do país, e, às vezes, ganhando muito mal, não ganhando, não, ou, às vezes, com salário atrasado. E com o professor, é assim, às vezes, tem aquele professor do cursinho renomado, aquele professor, doutor, que fez altos, teve muito financiamento de pesquisa e conseguiu uma projeção maior. A gente tem agora os professores de história midiáticos que estão na televisão, estão nas redes sociais. e, aí, eu preciso lembrar, eu lembro os meus alunos e quero lembrar os ouvintes, para, como no caso dos jogadores de futebol, não tomar a exceção como a regra. Ou seja, você tem alguns que vão ter uma visibilidade maior, uma remuneração maior, mas eles não são regra, eles são exceção, e isso tem que ficar claro. Então, João, eu também reafirmo esses problemas que tanto você, inicialmente, quanto o Felipe colocaram, dos problemas mercadológicos, dos problemas econômicos, etc. Mas, se eu for tomar a pergunta, se a pergunta valeu a pena, eu diria que sim. E, assim como outras ciências humanas, a história, ela te permite, claro, e isso é uma coisa importante, é preciso levar o curso de história com certa seriedade, com o mínimo de seriedade. Se você levá-lo com o mínimo de seriedade, é possível que você consiga constantemente se conhecer melhor e conhecer o mundo de uma maneira que não seria possível, ou dificilmente seria possível, se você não tivesse feito uma graduação em história, ou em ciências sociais, ou em antropologia que seja. A história te permite, e aí eu retomo as palavras tanto do João quanto do Felipe, quando eles disseram que do ponto de vista intelectual é bastante compensador, a história te permite abrir novas chaves interpretativas a respeito do mundo. Claro, a gente vai tratar mais essas questões de mercado daqui a pouco, quando a gente for falar literalmente de mercado de trabalho. Mas se valeu a pena, e para não deixar aqui um gosto um pouco ácido na boca do ouvinte, eu também diria que do ponto de vista intelectual valeu muito a pena, e que se você conseguir passar pelo funil, e é um funil muito estreito no mercado de trabalho, é possível viver disso no Brasil hoje. Então, eu assisto muitos vlogs, mas eu fico surpreso, porque muitas vezes eu vejo a pessoa estar numa cidade histórica, riquíssima, de uma cultura extraordinária, um lugar surpreendente, e ela não sabe explorar. ela começa a falar no vlog dela dicas de lojas para comprar, dicas de futilidades, não que eu seja contra, a pessoa está viajando, ela tem que aproveitar, ter o lazer, mas ela não tem nem o conhecimento do quanto aquele lugar que ela está visitando poderia agregar nesse sentido da cultura, da história, e no aspecto intelectual, mas geral. Então, isso que você falou, realmente a história nos permite ter essa compreensão mais ampla do mundo e também pessoalmente nos desperta um olhar mais crítico para todos os aspectos e isso acaba sendo muito bom. Você conseguir enrolar um historiador com lorota é praticamente impossível. Claro, o historiador que levou a sério o curso, como o Andrew falou, ele vai ter esse olhar mais crítico, então ele vai estar sempre mais atento agora, essas observações que estou levantando aqui é para deixar o nosso ouvinte atento, para ele ter noção, é o que eu gostaria que tivessem me falado lá em 2003, quando eu decidi entrar para o curso de história, mas não quer dizer que eu seja frustrado, valeu a pena, sim, eu gosto muito de ser professor, gosto muito de ser professor de história, não tenho esse reconhecimento que seria o ideal na sociedade e eu tenho certeza que se a gente fosse entrevistar outros profissionais, eles também teriam uma lista de decepções, problemas das suas respectivas profissões, mas a gente tem algo muito legal também, que é o reconhecimento, o carinho, a admiração dos alunos, e eu gosto muito de trabalhar no ensino técnico com adolescentes, porque eles sempre estão para cima, às vezes você está triste, desanimado, você entra em uma sala de aula com 30 adolescentes para você dar aula, eles te colocam para cima, é um ambiente, uma energia muito bacana, então a gente conversa, ri enquanto está tendo a aula, então isso acaba sendo muito gratificante, e ao ponto em que compensa essas outras decepções, então assim, não sou frustrado, eu quero deixar claro que isso é a realidade para quem escolher seguir essa carreira, não é também uma desmotivação, porque aqui nós estamos falando de história, você ouvir um podcast de outra profissão, você também vai descobrir vários problemas daquela outra profissão, então não existe uma profissão perfeita, então a questão não é que você não deve fazer história, não, a questão é, você escolhe uma profissão sabendo a realidade que você vai ter, mas no geral, eu gosto muito e me sinto muito, é muito privilegiado de ser professor de história, de administrar essa disciplina, de ser professor e ser professor de história. Maravilha, exatamente, em síntese, a gente pode dizer que é uma profissão com muitas dificuldades, inclusive agora a profissão de historiador, como o Felipe já lembrou, foi legalmente reconhecida, ou seja, ainda está dando os primeiros passos no sentido da profissionalização de fato, no Brasil, então, são muitas as dificuldades, mas se você consegue passar pelo funil, e é um funil muito estreito, como eu já havia dito, desses problemas, é possível sim viver disso no Brasil. Falando agora sobre as faculdades, os lugares em que vocês se formaram, Felipe, você já disse que foi aluno do Carzoiti e da Ana Tereza, dois célebres professores aí da Universidade Federal de Goiás, então, é bem possível que você tenha feito graduação na faculdade de saúde da UFG. O que você disse para a gente? O lugar onde você faz graduação é importante? É sim, eu vou começar a responder sem hesitação, assim, eu estou Tatiana, porque eu acho o seguinte, se você, quando a gente está falando, por exemplo, de uma rede de ensino federal aqui no Brasil, vai haver, não obstante variações, né, que sempre há, vai haver uma certa uniformidade quanto a professores, por exemplo, eu estou dizendo que você vai encontrar bons professores em qualquer universidade federal do Brasil, não é? Então, assim, o lugar, ele é importante a partir de um certo recorte, né? Eu não tenho experiência, nem conheço muitas pessoas que fizeram graduação em história em universidades particulares, enfim, a não ser na PUC, né? Então, assim, eu não saberia dizer a esse nível as diferenças que existem, mas é extremamente importante e na rede federal acho que é uma certa homogeneidade, né? Eu fiz, como eu disse, a graduação na Universidade Federal de Goiás, já ouvi relatos de colegas, né, do Brasil inteiro, assim, em congresso, como é a graduação, enfim, há muitas similaridades, né? Então, acaba que no caso do Brasil, né, isso conta muito, né? Por quê? Porque na universidade pública, sobretudo na universidade ou estadual ou federal e as PUCs também, eu incluiria aqui, elas têm mais recurso para pesquisa, é um curso voltado para uma formação um pouco mais ampla, né? É claro que ele tem uma orientação para o mercado de trabalho, mas às vezes não se trata só disso, né? Então, é claro, o lugar que você escolhe para fazer a sua graduação é extremamente importante, né? E tem a ver um pouco com o que você almeja, né? Eu diria que para muitas profissões, né? Não apenas de professor, de histórias, enfim, se você quer uma formação mais voltada para o mercado é alguns nichos aí você tem que procurar cada universidade que tem o seu curso, né? Vão ser interessantes até fora da rede pública, né? Rede pública federal, sobretudo. Mas se você está num curso no qual você quer se dedicar à pesquisa, né? A um tempo maior para aprofundar certas questões e daí adiante, né? Fazer um mestrado, um doutorado, né? A gente fala da graduação, no nosso caso aqui, a graduação está há muito tempo para trás, né? A gente está velho já, né? Então, sem dúvida, é importante, né? E tem a ver também com os seus interesses, né? Mas agora, assim, eu ressalto que, igual o João falou, né? As pessoas estão entrando cada vez mais cedo na universidade, de alunos com 16 anos, né? Fazendo o Enem e sendo aprovado, né? Eu não sei. E tem um outro problema, né? Que, conforme o tempo tem passado, a própria maturidade das pessoas tem variado, assim, né? Quer dizer, uma pessoa com 18 anos hoje não tem a mesma visão de mundo, a mesma maturidade do ponto de vista da sua própria vida, né? Da sua sobrevivência, inclusive, como disse o João, que tinha uma pessoa com 18 anos 50 anos atrás, né? Então, essa maturidade que, às vezes, demora um pouco mais a chegar, somado a uma idade que está sendo até menor para entrar no curso, desorienta um pouco a pessoa, né? Eu posso falar da minha experiência enquanto estudante, assim, na rede pública no Brasil. Foi uma experiência boa em termos formativos, né? Eu acho que isso vale um pouco de regra, tenho a impressão que vale para o Brasil todo, né? Nesse ponto de vista, reforçando aqui a importância da universidade pública, né? Que, por enquanto, é gratuito. Exatamente. Por enquanto, pelo menos, é gratuito. João, e você? Você acredita que o lugar é importante? Você que também é egresso da UFG? Sem dúvida, escolher onde fazer o curso tem a mesma importância, penso eu, que escolher qual curso fazer. Sou egresso da UFG e eu ingressei, já disse, em 2003. Naquela época era muito diferente. Hoje, a universidade estava sob ataque. Naquela época, a universidade era muito respeitada. Eu digo a instituição universidade. Como um todo, uma tendência no país, que hoje existem alguns setores que atacam, mas, no início dos anos 2000, ela era muito respeitada. Então, você estar em uma universidade federal, já automaticamente conferia status para a pessoa pelo respeito que se tinha pela instituição. Então, a primeira coisa que eu digo para os ouvintes é, busque cursar uma universidade pública de qualidade, sobretudo, no caso de alguns estados do Brasil, federais, porque não é demérito, quero ser bem claro aqui para não ser mal interpretado, não é demérito nenhum a pessoa cursar em uma instituição privada, uma instituição particular, mas eu sou egresso da UFG no curso de história, mas eu fiz outro curso em uma instituição particular, privada, e eu vivi a realidade e a diferença. O que acontece? Na universidade pública, justamente pelo professor ser conquistado, ter estabilidade, ele tem mais liberdade de atuação, de cátedra e de exigência, porque querendo ou não, quando o aluno está na instituição privada, existe uma relação diferente entre o professor e o aluno, que passa pelas relações de mercado, pelas relações capitalistas, em que o professor não tem toda a liberdade que ele tem em uma instituição pública. Por quê? Porque na instituição privada, se os alunos reclamarem do professor, o professor é demitido. Então, acaba que, em uma sala de aula, a maioria dos alunos não são os mais esforçados, os brilhantes. Então, eu digo por experiência própria, na instituição privada, você tem muitos alunos que acabam forçando o professor a diminuir o nível da sua aula para garantir o seu emprego. E na universidade pública, com o professor concursado, ele ainda tem autonomia, e autonomia em vários aspectos que para a universidade, para um curso sobretudo de humanas, é fundamental. Lembrando que público e gratuito são conceitos diferentes, como o Felipe acabou de dizer, o curso, a universidade pública, por enquanto, é gratuita, sempre existe de tempos em tempos essa ideia de se cobrar, como a gente já tem visto outras ideias neoliberais, que propõe-se, que se diz no discurso, que é por uma questão de justiça, e que na verdade acaba sempre prejudicando as pessoas que têm menor condição econômica. Agora, o importante também no ato de estudar, como eu disse, eu vou repetir muito essa frase, que eu digo isso para os meus alunos, e aí a oportunidade aqui no Ogros de compartilhar isso com os nossos ouvintes, é que é importante sair da zona de conforto. Eu atuo nos institutos federais, eu sou professor do Instituto Federal, é interessante que a ideia do Instituto Federal foi levar o ensino para o interior, então foram construídos novos campos no interior do país, e eu tive essa experiência, trabalhei no interior, e eu percebi que muitos alunos, eles não querem sair da zona de conforto, e eles acabam procurando o curso na instituição que está mais próxima do ponto de vista geográfico, e isso não é bom, porque o aprendizado não se dá só na sala de aula, principalmente nas leituras, mas quando se exige dele sair da zona de conforto, ele vai conhecer uma realidade nova, ele vai ter contato com novas culturas, com novas pessoas, isso é fundamental para o aprendizado, sobretudo pelos contatos, que muitas vezes serão os contatos que o aluno terá em toda sua vida profissional, então quanto mais ele ampliar esse leque, melhor será a sua formação, e tem alguns alunos que já entram na graduação, isso é muito bom, já pensando na pós-graduação, nós vamos ter outro episódio, provavelmente nós vamos ter episódio para falar da pós, mas é muito legal, o aluno já entra na graduação pensando na pós, quando ele entra numa universidade que não tem um programa de pós-graduação para ele continuar os estudos, ele tem, ele fica um pouco mais limitado, porque é mais complicado para ele ingressar em uma pós-graduação em outra instituição do que naquela que ele está, agora, por outro lado, a própria ideia do Instituto Federal, também na sua criação em 2008, foi de promover a verticalização do ensino, o aluno ingressar no ensino técnico de nível médio, dali ele para a graduação e para a pós-graduação, aí eu também, eu acho que é muito louvável essa proposta do Instituto Federal, foi inovadora, foi interessante, mas eu tenho uma ressalva, porque também se o aluno ele entra e faz desde o seu ensino técnico até uma pós-graduação na mesma instituição, ele também está se privando, se fechando para novas oportunidades, então é muito interessante que se ele faz uma graduação em uma universidade e esteja num lugar que de alguma forma tire ele da zona de conforto, se precisar mudar de cidade, mude de cidade, se precisar de mudar de estado, mude, é importante isso, porque isso faz parte da formação, ele terá novos contatos, e se possível que ele o próprio Felipe ele é egresso da Universidade Federal de Goiás, mas fez o doutorado na USP, isso é muito interessante essa mudança, porque você amplia os seus horizontes e isso faz parte, a formação não é só dentro da sala de aula, é toda essa vivência, então eu por exemplo saí da UFG e fiz um mestrado no Rio de Janeiro, eu vivi coisas que eu não viveria em Goiânia, a UFG é excelente, mas por exemplo, a parte histórica do Rio de Janeiro não tem em Goiânia, isso complementa a formação, aquilo que a gente chama de ensino formal, você tem dentro da sala de aula, então a dica é, saia da zona de conforto, procure sempre atingir a maior excelência possível, às vezes o ouvinte pensa, poxa vida, USP é muito distante da minha realidade, será que é mesmo? Às vezes não, às vezes você tem essa impressão, mas se você trilhar corretamente os caminhos, você pode colocar isso como objetivo, então pense grande, pense, eu quero, eu estou aqui no interior de Goiás, há duas horas de Goiânia, não tem problema, eu quero fazer, tentar fazer história na UFG, depois fazer um doutorado na USP, e quem sabe no doutorado na USP eu consiga ter um estágio no exterior, em um país, isso é importante, esse pensamento tem que está no espírito de quem deseja a carreira de professor e a carreira acadêmica, porque quem fizer história, ele ficará provavelmente, as maiores opções são nas instituições de ensino, ele é muito provável que ele será um professor, são raríssimas exceções que ele encontra um mercado de trabalho diferente da sala de aula, então para quem vai trilhar o caminho acadêmico, esse espírito de curiosidade e cosmopolita, ele é muito importante na formação, então se você deseja fazer história, é interessante você ter esse espírito, se você tem muita dificuldade com isso, já é um indicativo de você repensar se a vida acadêmica é o seu perfil. Pois bem, só complementando a fala de vocês dois, eu vou reafirmar a importância das instituições, a importância de escolher uma boa faculdade, uma boa universidade, mas é importante lembrar que isso é importante, mas não é determinante, por exemplo, eu tive colegas na pós-graduação que fizeram graduação no interior de Minas Gerais, e depois fizeram a pós-graduação aqui, mestrado, doutorado, e hoje, por exemplo, esse colega do interior de Minas é professor na universidade, Pernambuco. Então, ter essa compreensão de que o lugar que você está, você não vai ficar preso nele o resto da vida, como o João bem lembrou. Escolher uma boa universidade é importante, uma universidade, por exemplo, bem avaliada, mas isso não quer dizer que isso vai ser determinante para a carreira. Mudando um pouco de assunto, vamos parar de falar dos locais e vamos começar a falar do curso especificamente novamente. João, bacharelado, licenciatura, ou os dois? Então, como eu acabei de dizer, a maior parte de opção, as maiores oportunidades que o Egresso em História terá, por mais que ele almeje a pesquisa, as oportunidades estão na sala de aula. então, penso que é indispensável, pensamento meu, claro, que é indispensável ter a licenciatura. E, aproveitando aqui o gancho, você disse, não é determinante, e, de fato, é importante lembrar que não é determinante dos dois lados, porque tem gente também que entra em uma universidade renomada e pensa que só porque ele entrou na universidade renomada, ele vai ter garantia de ter uma carreira brilhante e não quer dizer nada, porque, às vezes, ele entra em uma instituição renomada e não sabe aproveitar aquele período lá dentro. Ou seja, assim como estudar em uma universidade de menos renome não é determinante no sentido de tolher a carreira do Egresso, estudar em uma universidade de renome também não é determinante de que ele terá sucesso. Isso depende do esforço individual. E vou, então, agora, se concentrando nessa questão do bacharelado, da licenciatura ou os dois, é comum, eu vejo muito isso em outras áreas, não é tanto na história, mas acontece do aluno ingressar na graduação e ele demonstrar uma habilidade muito grande e o professor se interessar por ele e convidá-lo a participar de pesquisa, de projetos, e ele ingressa em um PIBIC e o professor diz para ele, olha, você tem que focar aqui no bacharelado e em colocar um mestrado e um doutorado. Então, eu digo para os meus alunos, cuidado com isso, quando você entrar na graduação, se você for muito bom em uma área, você vai ter professor querendo que você se dedique exclusivamente naquela área e pense na pós-graduação. Mas o que acontece, eu já vi muitas pessoas que fizeram esse caminho e quando terminaram a sua graduação só com bacharel, ficaram impedidas de fazer concurso. Viram concursos que exigiam licenciatura, a pessoa não tinha licenciatura e ficou de mãos atadas. Então, o ideal é os dois, porque isso amplia o seu leque de atividades. Agora, se você não tem a possibilidade de fazer os dois de forma integrada, não despreze a licenciatura. Por mais que você goste da pesquisa, por mais que você empolgue com a pesquisa, lá na frente, você pode correr o risco de pensar poxa, por que eu não fiz a licenciatura e agora poderia fazer este concurso? Justamente por isso, as oportunidades de trabalhar com bacharelado são muito menores, muito mais difíceis. Então, você pode pensar o seguinte, eu quero trabalhar com pesquisa, faço questão de trabalhar com pesquisa, então você faz os dois, porque daí você tendo a licenciatura, você tem uma oportunidade de ter mais facilidade de acessar o emprego e aquilo ali ser um momento para você se preparar enquanto procura a oportunidade para ingressar numa atividade de bacharel. Certo. E para você, Felipe, bacharelado, licenciatura ou os dois? Ah, eu acho que é igual o João falou, né, gente? Pô, bacharelado aqui no Brasil, história, não dá, não dá. Não recomendo que ninguém faça, a não ser que tenha a opção de fazer os dois ao mesmo tempo. Uma coisa que, por exemplo, na nossa experiência aqui, né, na UFG, não existe mais, né? A não ser que você faça uma complementação depois, né? Que é isso, você, a vida adulta é isso, é você se manter, pagar as suas contas, né, cuidar da própria vida, lavar a roupa, enfim, aí você precisa de sustento material, né? Você não vai conseguir isso facilmente com o diploma de bacharelado em história. A licenciatura, não vou dizer que é o único caminho, mas é quase que 100%, né? Porque, realmente, você viver de bacharelado é coisa para uma ou outra pessoa que consegue, né? Por exemplo, abre-se pouco, a gente vai falar disso depois, abre-se pouco os concursos já para professor de história, Que dirá para um historiador que não tenha licenciatura. Assim, eu gostaria até de falar um pouco, né? Porque existe uma diferença, né? Eu senti na minha licenciatura, eu não sou bacharel, eu sou licenciado, eu senti na licenciatura uma coisa que eu sei que está mudando, eu não sei como é, não sei como é no Instituto Federal que é onde eu trabalho. Eu sei que na Universidade Federal de Goiás mudou também. Mas, assim, a gente percebeu um corte muito abrupto no curso quando você tinha os dois primeiros anos, então a graduação são quatro anos, os dois primeiros anos era idêntico ao bacharelado, o curso de licenciatura, né? Então as disciplinas são as mesmas, porém, quando você ia para o terceiro ano, começavam as disciplinas de educação, né? E, assim, eu pessoalmente senti uma diferença muito grande no curso, né? O meu interesse ele diminuiu, não porque a educação seja uma coisa sem importância, né? Mas, assim, às vezes você sente que não é um curso de história mais, né? Em alguns momentos, em algumas disciplinas, né? Então, assim, é uma crítica que eu faço a determinadas grades curriculares, né? Eu já conversei com colegas também em outros locais do Brasil acontece isso que eu até recomendo para os ouvintes, né? Para quem está fazendo o curso de história, quem quer fazer. Eu lembro que quando eu fazia, quando eu dava monitoria de teoria da história, né? Para os caloros, eu falava assim para alguns, olha, quando chegar o período das matérias de educação, se você não gostar daquilo, você vai desanimar com o curso, porque vai parecer que você não está num curso de história mais. Então, o que você faz? Você se dedica a elas, mas tem também algo que você queira fazer, uma pesquisa que você goste de fazer, né? Porque, veja, você já escolheu um curso, a gente já cansou de falar que é um curso que não vai dar retorno financeiro, não vai dar reconhecimento social. Então, já que você está aí, mergulha de vez e vai estudar o que você quer, né? Vai estudar o que você gosta, né? Então, seja no bacharelado, seja na licenciatura, você vai ter que se aplicar e aí, como o João mesmo disse, se dedicar, sair da sua zona de conforto, você vai descobrir que uma graduação, sobretudo em história, vai incluir muitas horas de leitura, muitas horas de leitura, momentos solitários de leitura. Você vai ter que ler textos que são interessantes, outros que são menos interessantes, mas que talvez se mostrem úteis, né? E você vai ter que perseguir alguma coisa e muita coisa aprender por si mesmo, né? Então, ressaltando a diferença, o professor no ensino superior, a gente fala aqui do curso que a gente fez, ele não vai estar lá passando resumim, mastigando o assunto para você, né? Igual num preparatório para o vestibular, para o Enem, não vai ter isso, né? Sobretudo, esse professor concursado que tem liberdade de cátedra, como disse o João, ele vai estar em outro nível de discussão, tá? São textos que vão te pegar pelo pescoço, no meio do caminho, você vai ter que se virar, vai ter que pesquisar e levar, às vezes, a mesma coisa para conseguir entender. São textos que vão te desafiar, é um curso de muita leitura, nós aqui gastamos muito dinheiro com xera, tá? texto e fichamento, etc. Hoje em dia, a gente está na era do PDF, na nossa época era xerox, né? Então, assim, bacharelado do licenciatura, o curso de história é um curso que exige muito em termos de leitura, tá? Se você não gosta de ler, se você não tem interesse para isso, é péssima escolha, né? Se você acha que história é igual o canal do YouTube, sinto de desapontar, né? Mas não vai ser assim. Então, essa diferença que existe bacharelado em licenciatura, acaba que pode ser resumida. A licenciatura te oferece mais oportunidades de trabalho, mas eu tendo a pensar que o bacharelado te mantém mais sem uma quebra muito grande dentro do curso, né? Mas ambos vão exigir coisas muito parecidas, né? Vão exigir, sobretudo, leitura, sobretudo, dedicação, né? E a tentativa de você se tornar autônomo como um pesquisador. Exatamente. A gente já vai entrar nessas questões, né? Do andamento da graduação, né? Mas eu concordo em gênero, número e grau com o que vocês disseram. A licenciatura, quando você é obrigado a escolher um dos dois, até por questões mercadológicas, por questões profissionais, né? No Brasil de hoje, a gente tem que lembrar que a profissão de historiador acabou de ser regulamentada legalmente, então, talvez a gente vai demorar a ver esse mercado florescer um pouco, né? Mas, puxando esse gancho que o Felipe já deixou, o que vocês acharam da graduação? É uma graduação difícil? Vou começar com o Felipe, né? Que já estava tangenciando essa questão ali. Olha, Mêncio, é estranho isso, né? A gente voltar, né? E tentar enxergar com os olhos de graduando, depois que a gente já fez pós-graduação, né? E tem uma outra visão, nós já somos professores, né? Às vezes, eu tento fazer esse exercício, né? Porque os meus alunos vão ter uma experiência parecida com a que eu tive, eu tento me colocar no lugar deles, né? Embora isso seja impossível. É assim, eu confesso que, dada a minha própria personalidade, eu encarava as dificuldades do curso, que são basicamente, do ponto de vista intelectual, basicamente, leitura, eu encarava as dificuldades do curso como um desafio, né? Então, assim, eu sempre tomei pra mim que se uma pessoa conseguiu escrever aquele texto, conseguiu fazer uma pesquisa, se o meu professor consegue dar uma aula, né? Boa sobre o texto, consegue entender, eu, então, tenho que conseguir, Então, mais cedo ou mais tarde, com alguma insistência ou outra, eu iria conseguir. E, como eu disse, devido à minha personalidade, eu passava muitas horas lendo, até demais, né? Então, assim, sábado, domingo, sempre trancado no quarto com algum livro, lendo, 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 eu sei que alguns colegas não tenham tanta vontade, assim, tanta paciência, ou tanta falta de outras coisas na vida, pra ficar só lendo, assim, então, assim, desafiência, leitura. Uma outra coisa que eu acho que o indivíduo tem que se atentar é, no curso de história, a gente tem uma questão que é, se você quiser trabalhar com a história do Brasil, história de Goiás, história de onde quer que você venha, vai te fazer falta uma segunda língua, uma língua estrangeira, menos do que se você se decidir por estudar outra coisa. Então, se você quiser estudar, vou falar aqui, o Andy e o João podem complementar, eu acho que eles vão concordar comigo. Hoje em dia, você fazer uma pós-graduação em qualquer área, somente com o português, é muito difícil. Em algumas áreas, como antiga, medieval, moderna, enfim, pouca coisa está em português, né, a gente não é um país central, né, e eu vejo até um movimento de pesquisadores brasileiros publicando em inglês, em revistas brasileiras, inglês, né, isso é esquisito, né, mas porque, como o inglês é uma língua mais universal, é uma forma do artigo ser mais difundido, né, e aí entra uma outra questão que a gente pode falar noutra ocasião, sobre produtividade acadêmica, né, que é a faca no nosso pescoço, mas assim, você procurar uma outra língua é fundamental, né, então você, menos o espanhol e o inglês, né, é muito importante porque dependendo do que você vai estudar, vai ter muito, muito pouca coisa, né, poucas traduções, algumas traduções ruins, né, se você comparar com o que é feito em países de língua espanhola, o Brasil está muito atrás no quesito tradução, né, então, uma questão de preparo que o curso exige é isso, dedicação à leitura, procurar leituras que não são apenas de história, tá, você vai descobrir quando estiver estudando que para entender certas coisas você tem que sair um pouco da história, então, ler sociólogos, ler filósofos, né, eu aprendi muito com lendo Kant, por exemplo, Weber, então, o curso vai apresentar essas interdisciplinaridades, né, essas discussões pouco transversais, acho que não se forma um bom professor de história, um bom historiador que só lê livros de história, né, literatura também importante, então, ler bastante, né, lembrar que ler é fundamental para você, aprender algum outro idioma, né, nem que seja, gente, de modo instrumental, tá, você não precisa falar necessariamente, mas conseguir acessar um texto, né, e sobretudo, aprender a se comunicar, eu lembro de uma colega minha, que disse uma vez de modo muito inocente, assim, fazendo uma crítica, que é, se você não consegue apresentar um seminário, se você não consegue fazer um, uma apresentação simples, né, escrever um texto numa prova, como que você quer ser professor de história, né, como que você quer ser, a gente morria de rir, né, como você, né, tá querendo demais, né, então, assim, cuidar dessa parte, né, aprender a se comunicar, né, trabalhar a sua escrita, né, eu já trabalhei em revista, acadêmica, então, às vezes, a gente pegava textos que, Deus do céu, não dava para mandar para avaliador, né, muitos erros, coisas primárias, né, coisas que assustam, então, assim, o historiador tem que ler bem, ele tem que ler outras coisas, tem que ler em outras línguas, e tem que saber se comunicar, não tem que dominar ali o mínimo, né, da gramática, da ortografia, enfim, eu acho que é um certo preparo cultural, né, que o nosso ensino básico não dá mais, né, a cada vez, a cada ano que passa, você, surgem sempre essas, essas propostas, né, para encurtar as ciências humanas, tirar a história, tirar a sociologia, deixar só a filosofia, tem esse papo agora, né, que a gente está ouvindo, então, assim, a gente chega, menos preparado culturalmente, né, do que chegava, sei lá, eu penso em meus orientadores, né, nos anos 80 da vida aí, e tinha um preparo muito melhor, então, é isso, é você lidar com cultura, você tem que ter preparo cultural. Certo, e para você, João, foi difícil? Então, André, eu não diria difícil, eu diria chato, eu me sinto privilegiado de ter estudado em uma época, em uma das últimas turmas da UFG, em que o bacharelado e a licenciatura eram juntos, independentemente se você fizesse o curso diurno, ou noturno, e durante, e eu fiz o curso noturno, e eu lembro de um episódio que aconteceu, nós chegamos à noite, e um professor ia passar um filme, me parece que o nome do filme era Blow Up, e ele colocou aquele filme, um filme extremamente alternativo, a sala inteira dormiu, e a gente acordava quando, de repente, o professor que estava assistindo um filme, lá pela décima vez, gritava, genial, ele tinha gostado muito de determinada cena, então, isso ficou na minha memória, porque, eu gravei assim, o curso de História, ele é um curso chato, e depois que eu me tornei professor do Instituto Federal, eu percebi isso ainda mais, porque no Instituto, você tem outros cursos, e você interage, porque na universidade, tem cada um no seu departamento, no Instituto, eles são misturados, então, você está o tempo todo em contato com o pessoal de outras áreas, e eu vejo que existem cursos, que o aluno vai para o laboratório, e os mais diversos laboratórios, porque a gente sempre tem esse laboratório, aquele do cientista, que geralmente é o de biologia, de química, que fica mexendo com aqueles líquidos e tal, mas, assim, você tem diversos laboratórios, em vários cursos, muito interessantes, outros cursos, os alunos fazem empresa júnior, e coisa e tal, e no nosso caso, não tem nada disso, como o Felipe deixou, martelou várias vezes aqui, é leitura e escrita, leitura e produção de texto, e aí você ouve o Felipe falando da importância de gostar de ler, e pensa, tudo bem, eu gosto de ler, mas, tem que ficar muito claro, não é aquela literatura de shopping, não são aqueles livros, que depois viram filmes hollywoodianos, e fazem sucesso, principalmente entre adolescentes, aquela leitura gostosa, que você lê na praia, não é essa leitura, é uma leitura técnica, é uma leitura que você precisa ter disciplina, para ficar horas isolado, lendo, não é aquele romance, que você vai ler no avião, por exemplo, porque, quando você, essa leitura técnica, de uma graduação de história, quando você, você tenta ler, se você não estiver em um local, adequado, com silêncio, numa postura, confortável, você não consegue, entender, o que o autor, o texto, e o que é pior, às vezes, você pensa, que entendeu, e entendeu errado, e quando vai apresentar o seminário, vai para a aula, você passa vergonha, porque você está, coloca, coisas que o autor não disse, e é claro, a universidade, ela não é o senso comum, então, não tem isso, de você chegar lá, e querer, vamos dizer assim, usando o português, mais coloquial, embromar o professor, não, você vai ter que demonstrar, que você leu, e entendeu o que o autor quis dizer, e ponto final, e para isso, não é aquela leitura de lazer, é uma leitura árdua, então, o que o Felipe disse, eu quero colocar uma palavra aqui, para ressaltar, que acima de gostar de ler, você tem que ter disciplina, se você não tiver disciplina, para ficar horas, sentado, lendo um texto, muito complicado, você não tem perfil, para o curso de história, então, mais do que dificuldade, eu penso que é um pouco disso, de ser chato, e eu já tive casos, que me perguntaram o seguinte, algum aluno, pensando numa, às vezes até numa pós-graduação, e fazendo um TCC, ou pensando no TCC, me questionou, mais de uma vez, o que é melhor, eu fazer a pesquisa que eu gosto, ou eu fazer a pesquisa que o professor, me indicou, que ele gosta, e que ele quer que eu faça, para ingressar na pós-graduação, e eu lembro que eu disse para o aluno, algo que agora o Felipe falou muito parecido, eu disse para ele, a pesquisa acadêmica é muito chata, se ainda assim, você for fazer uma coisa que você não gosta, vai ficar insuportável, então, pensando que vai ser muito chato, seguir todas as regras, as regras de formatação de texto, as regras do programa, todos os rituais que você vai ter que fazer, como participar de qualificação, e tudo mais, eu diria que, já que você vai passar por tudo isso, então, faça aquilo, pesquise, estude, aquilo que você gosta, quando eu fiz graduação, os recursos eram muito limitados, já disse isso aqui, então, a gente não tinha acesso a muita informação, e hoje tem, então, essa questão da língua estrangeira, hoje, não tem desculpa, porque se você entrar no YouTube, lá tem um monte de aula, você aprende o idioma que você quiser, então, não tem desculpa para você dizer que não domina outro idioma, o Felipe disse, que você pode ter o domínio da língua instrumental, mas eu diria que isso, para você começar a graduação, agora, se você almeja decolar na sua carreira, se você almeja pós-graduação, não se acomode, é bom você começar com a leitura instrumental, mas procure, sim, aprender a se comunicar da melhor maneira possível, em línguas estrangeiras, porque se você pensa em pós-graduação, você vai ter que entrar em contato com professores internacionais, a própria universidade, diz para os meus alunos, o nome já diz, ela é universal, ela não se prende a fronteiras nacionais, então, o inglês é fora de questão, é fora de discussão, é claro que você tem que dominar, então, na graduação, você começa com o inglês instrumental, mas procura aprender, sim, entender, até lá no lápis, quando você vai preencher, está lá, se você lê, se você escreve, se você fala, se você entende, procure dominar bem as quatro áreas, essas quatro partes, e também o espanhol, mas eu também trago aqui o seguinte, a nossa história, enquanto disciplina acadêmica, no Brasil, ela é muito influenciada pela academia francesa, inclusive, foi a França que trouxe a história como curso superior para o Brasil, então, existe muito essa necessidade, você não precisa, é claro, dominar todas essas línguas, seria o ideal, é o ideal que você tenha esse domínio, mas é bom ter também, além do inglês, um domínio bom de inglês, você ter noção de francês para circular melhor, e você tem aqueles nomes que você vai se deparar durante a graduação, e é muito desagradável você ver um professor de história pronunciando nomes de autores consagrados ou de personagens importantes de maneira errada. Então, assim, tem muita gente que se encanta pela história, pela mídia, nós temos canais do YouTube fantásticos, cheios de recursos de edição, então, aquilo desperta interesse, agora temos muitas séries de éticas nos canais de streaming, então, isso desperta o interesse, mas é preciso lembrar que na graduação, no curso, quando você vai ter uma abordagem técnica, você não vai ter essa interação, mais a interação midiática, você vai ter sim que ter disciplina para passar horas sentado lendo um texto chato. Então, eu diria isso, mais do que é difícil, como todo curso superior bem feito é difícil, mas uma peculiaridade do curso de história é que, diante do senso comum, ele seria colocado como um curso chato. Certo. Essa questão do chato, eu vou até, João, se você me permite, mudar um pouco, vou até tentar te corrigir, é trabalhoso, é um curso muito trabalhoso, essa coisa do chato depende da subjetividade. Eu, por exemplo, eu adorava passar minhas tardes na biblioteca lá, sentado com aquele livro com cheiro de mofo lá a tarde inteira. Depende da leitura, porque quando é, o que a gente quer ler é muito legal mesmo, eu também gosto, adoro passar uma tarde inteira na biblioteca. O problema é quando a gente tem que ler aquele livro que é legal para o professor e você não gosta, nesse sentido que eu disse que é chato. Mas também não disse que é chato no sentido de demérito do curso, é uma característica que tem algumas coisas empadões. Mas, enfim, é um curso trabalhoso, provavelmente, na graduação, a gente lia dezenas ou até centenas de páginas, assim, de um dia para o outro e tal, é um curso muito trabalhoso. E sintetizando, exatamente, é um curso que exige muita leitura, é um curso que exige muita escrita, é um curso que exige uma boa comunicação, é um curso que exige conhecimento mínimo de línguas estrangeiras. E se você tiver uma dose de curiosidade, isso só ajuda. Entrando na fase final de nossa conversa, eu gostaria de saber, por parte do João, como foi entrar no mercado de trabalho? Qual é a sua visão a respeito do mercado de trabalho para alguém que faz graduação em História, João? Então, Andrew, a minha experiência foi mais focada mesmo na licenciatura, no magistério. Eu sempre atuei como professor, então, o mercado de trabalho para quem vai atuar como professor são as instituições de ensino. Ele pode ser professor em uma instituição particular ou em uma instituição pública e mediante concurso. Então, você tem as escolas, alguns municípios que têm história no ensino, na segunda fase do ensino fundamental, em geral, as escolas do Estado que você tem o ensino médio e os institutos federais com o ensino técnico. A minha experiência foi sempre no magistério e por meio do concurso. Certo. E para você, Felipe, como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho, cara? Bom, para mim, teve uma particularidade que eu acho que é o caso de muitos professores, que eu comecei a trabalhar durante a própria graduação. Na verdade, eu fazia um estágio, consegui um estágio numa escola e pelo Instituto Euvaldo Lod, pelo IEL, trabalhava numa escola do SESI, fiz um estágio lá por uns dois anos, depois, dei aula há um tempo, aí veio a pós-graduação. Então, fiz mestrado. Então, sempre no intervalo entre um após e o outro, eu estava trabalhando, trabalhando aí por alguns meses, mas basicamente, trabalhando com licenciatura, com dar aula, com ser professor. Uma coisa que acontece às vezes, eu não sei, em outro país, no Brasil isso é regra, é que o professor de história não vai dar aula só de história, vai dar aula de coisas afim. Então, história da arte, filosofia, sociologia, tem colegas que dão aula de geografia, de inglês, até aula de música que eu já dei, olha que eu não tenho nada de música. Então, assim, é o sedar meio do que tem, né? Vai ali, né? Conforme a necessidade, né? Dá uma enrolada. Dança conforme a música, literalmente, né? É, exatamente. Dança conforme a música. Então, é isso que a gente acaba fazendo, né? Para poder sobreviver. Estou tendo experiência com a instituição superior, para mim, tem sido muito bom, né? Muito, assim, não vou dizer que é totalmente o que eu gostaria, né? Mas, em boa parte, é o que eu imagino, né? Atuando como professor no ensino superior, eu acho que eu me encontrei, de certa forma, né? É um plano de vida, mas você depende de um concurso, fundamentalmente, né? Atualmente, está bastante ruim, né? Agora, você, por exemplo, viver de pesquisa no Brasil, não dá. Você vai ter que viver fazendo um pós-doutorado atrás do outro, né? E correr até de bolsa e não tem bolsa mais. Então, assim, a minha experiência é essa, basicamente, de dar aula e quando não estou dando aula, eu estou fazendo pós-graduação, né? Basicamente, é isso. É. Ah, Felipe, só uma coisa. Você foi monitor, não foi? Fui monitor de teoria da história por um ano. Isso. Essas monitorias, as bolsas de iniciação científica, elas são, para quem entra na graduação, elas são uma boa oportunidade de conseguir alguma grana no curso. Você poderia falar um pouquinho da sua experiência de monitor? Como é que é para conseguir isso, etc e tal? Pô, na minha época, assim, até hoje, houve uma demanda, não é? Então, aquelas disciplinas que os alunos mais demandavam a monitoria, abriram vaga para monitoria. Quando eu fiz, a bolsa que a gente recebia era meio salário mínimo. Na época, eu recebia 255, acho que era isso que eu recebia. Então, tem muito tempo, o salário mínimo era 500 reais. Mas eu acho que valia mais do que os 900 de hoje. Enfim, na época, houve uma seleção. Então, a gente foi avaliado oralmente pelos professores da área. Eram dois professores de teoria, mais o diretor do, na época, departamento de história, na UFG, hoje, faculdade de história. Então, eu era responsável pela disciplina de teoria da história, que é a disciplina que eu leciono atualmente no Instituto Federal. E eu lidava, assim, com uma dificuldade, que até uma curiosidade do curso de história, é que para aquele aluno do ensino médico que está querendo fazer o curso, enfim, para o leigo, para o indivíduo comum, na fila do pão, não imagina que vai haver uma disciplina como teoria da história. Isso aí foge totalmente ao senso comum. É uma disciplina que você vai pensar meio que filosoficamente sobre história, alguns textos difíceis para caramba. E eu trabalhava com isso enquanto monitor. Eu lembro que as pessoas podiam me procurar, eu tinha um horário fixo que eu estava na faculdade, e eu lembro que dava muita gente, sabe? Então, eu já cheguei a dar monitoria e virava aula. Dava monitoria para 30 pessoas. Então, foi uma oportunidade muito boa, é algo que eu recomendo para as pessoas que tiverem essa oportunidade, porque você vai descobrir que uma das melhores formas que você tem de aprender é você se forçar a ensinar. Então, foi uma coisa que eu fiz, que eu gostei, tomei gosto por, digamos, entre muitas aspas, ensinar no ensino superior, não fazer isso, mas basicamente era isso. Então, foi muito bom assim para mim, né? E recebe ali uma merreca de uma bolsa ali para você também ter esse tempo dedicado. Tá certo. Bem, falando um pouco da minha experiência, né? A minha entrada no mercado do trabalho, eu, como eu disse anteriormente, eu entrei na graduação com a vontade de trabalhar com ensino fundamental e ensino médio. Mas logo no meu primeiro ano, houve aquele encantamento com as matérias ali. No primeiro ano da história da grada do FG, se tinha história antiga 1, história medieval, teoria da história 1, e foram todas as matérias que me encantavam. E aí, eu me dediquei muito naquele primeiro ano e a professora Ana Tereza acabou me convidando para fazer a iniciação científica, o famoso PIBIC. E desde então, eu meio que peguei gosto pela pesquisa, fui PIBIC duas vezes, só que eu sempre pensava, pô, a grana do PIBIC, na época era 300 e poucos reais, era muito curta, né? Quando isso aqui acabar, eu preciso fazer outra coisa. Descobri que alguns colegas estavam estagiando em uma empresa de arqueologia de contrato e fui bater lá na porta, uma empresa de consultoria em arqueologia. E bati na porta, deixei o currículo, enchi o saco dos donos lá e eles acabaram me dando estágio. Fiquei lá uns 2, 3 anos, assim, trabalhando com, fazer histórico de cidades e tal, e meio que deixei de lado a docência por um tempo. Mas o que acontece? Quando eu, né, entrei na pós-graduação, fui fazer mestrado e tal, você ganha a bolsa, acaba se acomodando com aquele cenário, vai pesquisar e tal, mas chegou um momento que deu aquele, aquele, aquele estralo na cabeça, assim, pô, minha bolsa está acabando, o mestrado está acabando, eu não sei se eu, se vai ter vaga para o doutorado e não, né, no ano seguinte não houve vagas para mim orientador e eu iria ficar desempregado. E era o momento, né, dali em 2014 que os concursos públicos eles estavam tipocando pelo Brasil. E aí eu acabei prestando algumas provas, passei um concurso para Brasília, fui morar lá um tempo, havia passado no concurso do Instituto, demoraram um pouco para me chamar, porque eu não, não fui primeiro colocado nesse concurso. E aí, de Brasília me chamaram para o Instituto Federal e acabei assumindo e estou por lá até hoje. Mas pela experiência que eu tenho com outros colegas, eu tenho colegas de graduação que foram trabalhar em cartórios, tenho colegas que estão tentando se tornar diplomatas, estão fazendo lá as provas, né, de acesso ao Instituto Rio Branco, tenho colegas que trabalham com arqueologia de contrato, tenho colegas, por exemplo, tenho um colega de turma que eu acho que virou policial. Então, assim, é uma outra, essas pessoas foram para áreas completamente diferentes, mas mesmo para essas, por exemplo, que prestaram um curso para outras áreas, acho que o curso de graduação, até por conta dessa disciplina que a gente já falou que ele exige, essas pessoas se beneficiaram de alguma forma dessa graduação. e aí a gente tem que lembrar também, né, já é uma coisa que eu frisei umas duas vezes, da questão da regulamentação da profissão de historiador. Pode ser que surjam oportunidades aí nas próximas décadas, nichos de mercado específicos para essa profissão, mas no geral ainda é em grande parte a docência, né, e se alguém quiser fazer pesquisa, muito provavelmente vai ter que ir para uma instituição de ensino superior e dividir seu tempo entre aulas e pesquisa. Então, senhores, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem as suas dicas culturais. Primeiro para você, Felipe, o que você indica para os nossos ouvintes? Bom, eu indico algumas leituras que servem tanto para quem está se decidindo a fazer história ou não, quanto para quem está no começo da graduação, né, eu acho que são livros que vão impactar positivamente, vou usar uma linguagem de coach aí, a sua trajetória, eu acho que qualquer coisa, do Sherlock Holmes, você pode ler, né, para te dar ali a ideia se você gosta de investigar ou não. Quando você entrar na graduação em história, você vai entender o porquê. Um outro livro que eu indicaria é um livro de um historiador que eu gosto muito, já falei dele, que é o Carlos Ginzbo, que se chama O Queijo e os Vermes. É uma pesquisa bastante erudita, porém escrito de uma forma um pouco mais acessível. Eu acho que são duas dicas que eu daria são essas duas. Você vai conseguir ler com mais naturalidade, porém vai sentir ali qual é a da história. Maravilha. E você, João, o que você tem para indicar? Então, para quem está pensando no curso de história, a gente conversou muito aqui sobre leituras, tem um livro que eu gosto muito para quem estiver começando, para quem está começando a graduação, então, para quem quer estar na dúvida em fazer história, ele trabalha com essa questão da metodologia da história, chama-se Doze Lições Sobre a História. Excelente livro que vai ajudar muito o ouvinte a se decidir, e também a gente tem hoje uma produção muito grande de história nas mídias sociais. Recentemente, eu assisti uma série que eu achei extraordinária, uma produção extraordinária, TV Caracol da Colômbia, que se chama Bolívar, ela é muito realista, está disponível na Netflix, e também quem quiser assistir algo no YouTube, porque acho que hoje em dia o problema da internet é o excesso de informações, então, a gente saber que a impacte é importante. E tem um canal que eu encontrei que se chama Impérios AD, ele trabalha alguns temas de história, com um desenho animado e uma pitada de sarcasmo, muito boa, então, são as minhas indicações hoje, Wendron. Maravilha, o Felipe falou de Sherlock Holmes aí, foi um dos livros que me fez me interessar pelo curso, minha mãe me deu uma coleção, acho que se não me engano dei de ouro, completa do Sherlock Holmes e eu devorei esse negócio e essa coisa dos indícios e tal ficou na minha cabeça durante muitos anos, mas enfim, eu vou deixar como dicas um livro de um autor brasileiro, o Leandro Carnal na fase, já que o Felipe também falou de coach aí, na fase pré-coach, chamado Conversas com o Jovem Professor e até por conta do nome do nosso projeto, eu vou indicar o Apologia da História do Mark Bloch, que é uma introduçãozinha ali sobre a respeito, melhor dizendo, a respeito do ofício do historiador. Maravilha? Então é isso, acessem nossas redes sociais, assinem nossa newsletter e aguarde por novidades, o Ogro as apresentará em breve. Tchau, tchau, ouvintes, tchau, Felipe. Falou, Ed, falou, João, falou, pessoal. Tchau, João. Tchau, Andrew, tchau, Felipe, tchau, ouvinte. tchau, Legenda Adriana Zanotto